Quando estou sozinho Tu estás comigo Quando eu ando triste Tu és meu único amigo Quando não tenho forças E sem esperança Tu és o meu farol Estrela da manhã Quão grande é este amor Quão grande é este amor Este é o amor Que me tira da escuridão Este é o amor Que me leva para o teu perdão Este é o amor Que bate dentro do peito O seu amor O seu amor Quando estou sozinho Tu estás comigo Quando estou triste Tu és meu único amigo Quando não tenho forças E sem esperança Tu és o meu farol Estrela da manhã Quão grande é este amor Quão grande é este amor Este é o amor Que me tira da escuridão Este é o amor Que me leva para o teu perdão Este é o amor Que bate dentro do peito O seu amor O seu amor Este é o amor Que me tira da escuridão Que me tira da escuridão Este é o amor Este é o amor Que me leva para o teu perdão Este é o amor Este é o amor Que bate dentro do peito O seu amor O seu amor O seu amor O seu amor O seu amor